Quantas vezes você não colocou um jogador como acabado e que ele não tinha mais condições de jogar em alto nível e continuar sua história no futebol? Quantas vezes nós não falamos de determinado jogador que ele deveria parar porque ele já estava realmente manchando a sua história na bola? Mas quem é que pode saber a hora certa de alguém largar o futebol, de parar de fazer aquilo que ama? Quem é que pode dizer quando um jogador vai viver o seu melhor momento? O Orlando Berril viveu grandes momentos na carreira ao conquistar a Libertadores da América com um Atlético Nacional. A sua passagem quando ele chegou ao Flamengo como grande destaque, uma grande contratação, foi novamente campeão da Libertadores da América e campeão brasileiro pelo rubro negro carioca. Mas depois de diversas lesões, ficar desacreditado com uma doença muito grave e sendo tratado como um jogador que já estava acabado para o mundo da bola, você não vai acreditar no que foi que aconteceu com o colombiano e o que é que ele está fazendo agora. Mas fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te contar tudo e você não vai acreditar, meu irmão. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, eu quero pedir a você que se inscreva aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Footflix e aqui diariamente a gente traz para você as principais notícias, curiosidades e informação para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Lembrando aí, rapaziada, que já começaram os campeonatos estaduais, vai começar a Libertadores e você tem que correr na 1xbet para fazer a sua fezinha. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xbet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xbet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xbet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Quando Orlando Berril chegou ao Flamengo, não havia quem tratasse como uma contratação ruim ou mesmo uma contratação duvidosa. Ele chegava com o status de jogador que mudaria o Flamengo de patamar e aquilo era o que se esperava de um jogador que fez o que ele fez na Libertadores pelo Atlético Nacional da Colômbia. Orlando Henrique Berril Melendez, mais conhecido apenas como Berril, nasceu em Cartagena, na Colômbia, em 14 de fevereiro de 1991. Cria do Atlético Nacional, ele começou a sua carreira por lá em 2009, mas não foi fácil não. Em 2012, ele foi emprestado para o Milionários também da Colômbia, só que ele não teve também sorte por lá. Jogou 17 vezes e não conseguiu balançar as redes, mas ganhou bastante experiência e minutagem em campo. Em seguida, no mesmo ano de 2012, foi emprestado de novo, dessa vez para o Patriotas, onde ele ficou até 2013. E aí sim, em 2013, quando ele voltou para o Atlético Nacional da Colômbia, já era outro jogador com muito mais rodagem e experiência. Em 2016, o Berril foi um dos caras que brilhou no Atlético conquistando a Copa Libertadores. Ele jogou 12 partidas e meteu 4 gols no torneio, um deles sendo no último minuto das quartas de finais contra o Rosário Central. E aí, o que foi que ele fez? Chamou a atenção de todo mundo. Depois de marcar o gol, foi para cima do goleirão do Rosário provocando. Goleiro esse que tinha feito provocações racistas contra o Berril durante a partida. Depois daquele gol, o pau acabou fechando em campo, mas o que vale de verdade é que o Atlético estava classificado com o Berril sendo o herói em campo. Depois daquela Libertadores, foi difícil tirar o jogador do clube colombiano e diversos clubes tentaram. O Flamengo precisou investir pesado e oferecer um bom contrato para ele para que o negócio acontecesse de verdade. Mas hoje, olhando, a gente sabe que foi um investimento que não valeu tanto a pena assim. Afinal, o Berril no Flamengo não conseguiu corresponder às expectativas. Ele sofreu com lesões e o lance que mais marcou a sua passagem foi o drible... Não, peraí. O driblaço que resultou no gol do Flamengo no clássico contra o Botafogo. Muito pouco para quem de tanto se esperava. Ele foi multicampeão no Flamengo, é verdade. Foi tricampeão carioca, campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Mesmo que ele não conseguisse entregar o que se esperava dele quando ele foi contratado, o Berril ganhou o carinho de vários torcedores rubro-negro pelo seu estilo raçudo e de entrega em campo, sem nunca fazer corpo mole. Disso, ninguém pode acusar o colombiano. E é claro que esse estilo dele é muito importante para a torcida do Flamengo. Aliás, qualquer torcida quer ver o cara se dedicar de verdade em campo, mostrar respeito e amor à camisa. E isso garantiu, claro, para ele um lugarzinho no coração de vários torcedores do Flamengo. Mas quando ele percebeu que mesmo com toda essa entrega em campo ele não teria mais espaço no rubro-negro, o jogador deixou o clube carioca para ir jogar no Oriente Médio. O Berril estava triste pela sua saída no Flamengo e acertou com o Corcafã dos Emirados Árabes. Mas então um drama terrível começou na vida do jogador. Em sete meses no clube árabe ele não conseguiu jogar nenhuma partida. Frustrado e frustrando os sheiks que fizeram a sua contratação, o Berril rescindiu seu contrato e ficou sem clube. Ao total ele acabou ficando um ano sem entrar sequer em campo. A solução que resolveu para o jogador foi mais uma vez o Brasil, só que não o rubro-negro. Na verdade, dessa vez ele foi para Minas Gerais jogar pelo América Mineiro. No Coelho, o Berril só conseguiu entrar em campo duas vezes. Mais uma vez, lesões atrapalharam demais o jogador, só que dessa vez com um detalhe. Ele sofreu com uma doença inflamatória rara na tíbia que fizeram o jogador ver sua carreira bem perto do fim. Ele ficou internado, precisou passar por vários infectologistas para conseguirem identificar o problema que ele tinha. O atleta passou por um procedimento no joelho esquerdo e um dia depois o clube confirmou uma lesão fúngica na região da tíbia esquerda do atacante. Essa condição é tão rara, é tão difícil para os médicos terem informação como tratar que para você ter uma ideia, só 15 pessoas no mundo tiveram esse problema que o Berril estava. 15 pessoas no mundo! O Berril, claro, conseguiu se recuperar, graças a Deus. Ele ficou bem, não teve o contrato renovado pelo América Mineiro, voltou para a Colômbia e acertou com o Rio Negro Águila, onde ele conseguiu fazer 14 jogos e marcar apenas um gol. E aí até parecia que ele ia seguir no futebol colombiano, mas não apareceu nada interessante e o jogador, no fim do contrato com o Águila, ficou livre no mercado e simplesmente não tinha onde jogar. Muitos ali já defendiam que ele precisava abandonar a carreira e esquecer tudo, mas o Berril queria seguir jogando e acertou com o clube da segunda divisão chinesa. Para muitos ali era o fim da linha para o jogador. Poxa, diziam que ele já tinha muito dinheiro, era hora de sossegar o facho e se aposentar, não dava mais para ele. E o Berril quase largou tudo mesmo, afinal foram poucas oportunidades na segunda divisão da China e ele quase não entrou em campo. Só que o jogador conseguiu uma grande chance para encerrar sua carreira com um grande estilo, meu amigo. Ele foi contratado pelo Takuari do Paraguai, um clube da primeira divisão do país vizinho aqui, para ser a estrela do projeto. Isso mesmo, a estrela. Berril é a principal contratação deles. Um time que, embora seja modesto, tem grandes ambições como chegar em competições continentais da América do Sul. E fechou a contratação não só do Berril, mas também de um brasileiro que a gente conhece bem, o Vitor Ferraz, que teve passagens pelo Santos e também pelo Grêmio. O Berril vai fazer 33 anos, queria muito voltar para a América do Sul e agora mesmo que desacreditado por muitos, ele tem a chance de voltar a ser protagonista num grande projeto, que vai valorizar o atleta e que ele pode sim encerrar a carreira marcando seu nome na história do clube. Dedicação e vontade, isso a gente sabe que não vai faltar. Nunca faltou isso para o Berril. Mas e você, sabia que ele estava de volta nesse projeto aqui na América do Sul, que ele vai jogar aqui no Paraguai pelo Takuari? Acha que ele ainda tem lenha para queimar? Já pensou daqui a alguns anos, um ou dois anos, a gente encontrar o Berril aí numa Libertadores ou Copa Sul-Americana enfrentando um time brasileiro? Dá trabalho, hein? E você, queria ele no seu time? É craque de bola? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião.